Questão número 15 nos afirma o seguinte, na figura abaixo tem-se as retas R e S paralelas entre si e os ângulos assinalados em graus. Bom, nessas condições, a alfa mais beta é igual a bom. Primeiramente, a gente pode fazer um grande bizu que diz o seguinte, nessa questão, os ângulos para a direita somados é equivalente aos ângulos para a esquerda somados. Ou seja, alfa mais beta é igual a 30 mais 70, ou seja, alfa mais beta é igual a 100 graus. Gabarito, letra C. Só que, Pedro, eu não confio nesse seu bizu. Não confio, foda-se, eu não confio, Pedro. E agora, como é que vai fazer? Bom, para isso tudo, a gente tem uma solução. Qual é a solução? Bom, tracemos uma reta paralela aqui, traçamos essa reta paralela e coloquemos o ângulo alfa aqui, perfeito? Bom, tracemos outra reta paralela aqui e coloquemos o ângulo de 70 graus aqui. Bom, se aqui é alfa, aqui, por ser oposto pelo vértice, também será alfa, perfeito? Se aqui... Um momento, um momentinho para eu completar minha ideia. Bom, se aqui é alfa, aqui também vai ser alfa. Se aqui é 70 graus, a gente traça uma reta aqui. Este ângulo também será de... Na verdade, essa reta está meio mal colocada, né? Se traçar uma reta aqui, também teremos 70 graus por ser oposto pelo vértice, perfeito? Bom, agora a gente precisa saber alfa mais beta, certo? Como é que iremos fazer neste caso aqui? Veja se vocês têm alguma saída, veja se vocês conseguem achar alguma solução. Vejam só, vejam lá. Bom, novamente, aqui é alfa, aqui é alfa, aqui é beta, aqui é beta, perfeito? Vocês conseguiram achar alguma saída? Bom, já que não conseguiram, vamos lá. Se aqui é alfa, gente, aqui vai ser 30 menos alfa, perfeito? Porque como o ângulo todo é 30, aqui é alfa, aqui é 30 menos alfa. Então, aqui, portanto, será 30 menos alfa, perfeito? E o beta vai ser o ângulo completo aqui. Portanto, beta é igual a 70 graus, aqui, mais 30 graus menos alfa. E pronto, só isso, né? Beta é igual a 70 graus mais 30 graus menos alfa. Caso você não tenha entendido, eu não precise nem botar essa aqui de 70 graus, eu só botei para ilustrar para vocês entenderem. Mas, bom, se aqui é o ângulo alfa, gente, por ser alterno interno, e aqui é o ângulo de 30 graus, eu tracei uma reta na metade desse ângulo, assim, não na metade, né, porque seria bissetriz, mas eu tracei uma reta aqui nesse ângulo paralela à reta R, paralela à reta S, assim como eu tracei essa reta aqui também paralela, a gente utilizou alternos internos. Utilizando alternos internos, a gente achou que esse ângulo aqui é de 70 graus, perfeito? E aí, por ser de 70 graus, aqui, esse ângulo que falta seria beta menos 70 graus, por que não? Porque se o ângulo todo é beta e aqui é 70, aqui seria beta menos 70 graus. Só que, por aqui ser alfa, aqui seria 30 graus menos alfa, porque aqui seria o que falta, o que resta para completar o ângulo de 30 graus, perfeito? Bom, como essas duas retas aqui são paralelas, essa que eu criei e essa que eu criei, teremos 30 menos alfa, alterno interno com esse 30 menos alfa daqui. Logo, 70 graus mais 30 graus menos alfa vai ser igual ao ângulo beta que está aqui embaixo. Foi o que eu achei. Beta igual a 70 graus mais 30 graus menos alfa. Logo, beta igual a 100 graus menos alfa. Passo o alfa somando, alfa mais beta igual a 100 graus. Portanto, eu provei a minha teoria, e o meu bisu não, né, não é meu, eu não sou dono desse bisombes, o que eu aprendi, que basicamente diz que, quando tivermos essa questão, os ângulos para direitos somados serão equivalentes aos ângulos para as esquerdas, os ângulos para as esquerdas somados. Portanto, gabarito, letra C. Tchau. Tchau.